E aí pessoal, beleza? Vídeo novo aqui no canal RimmelSlogaD e hoje a gente vai reagir a várias batalhas insanas e absurdas que eu sei que você gosta muito, rapaziada. Bora lá reagir, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça a reação. Eu agradeço muito a você de verdade pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Então bora lá, bora que eu já tô com um pouco de sono e já tô atrasando muito, tô enrolando demais, deixa o like. Boa! Boa! O magrão tá rimando muito, rapaziada. Cadê sua rima boa? Eu acho que eu não tô achando, entendeu? Isso aqui é criança, esconde, esconde, seu talento cê escondeu. Não escondeu, ele achou, já não pega, pega, você se ferrou porque tá com você e a rimamando você não portou. Então agora, só pra mostrar pra você que você é fiote do César, acaba a conversa. A rimar boa que eu tenho tá na minha mente, onde você não acessa. Magrão monstro demais, mano. O Bate Pô, batalha insana, rapaziada. Insana, insana. Bora, Prado vs Barreto. O Bate te espanca, cê se perde da trilha. Eu vou ter que te amassar dentro desse ringue pra representar da família. E a girassol, você pode me pôr na sua mira. Porque eu vou limpar o jardim de quem tá plantando mentira. Só que essa banda é verdade, por isso eu te mato na linha. É hoje que o monstro da norte vai morrer pra uma florzinha. Tá entendendo a parada? Tá ligado que eu fico uma fera. Só inofensivo. O gancho, ele vem. De onde cê menos espera? Essa rima é minha. Cê tá me copiando. Mandando essas horas rimas que eu mandei há alguns anos. Você é a florzinha, eu mastigo igual o Mac feliz. E aí, florzinha, eu vou te cortar pela raiz. Esse é o Mac feliz. Na hora que você tem tom. Só que o Mac também tem um brinquedo. E o meu é de furar muletom. Tá me entendendo, caralho? É desse jeito, é meu suor. Cê mandou as rimas minhas. Peguei a sua rima e fiz algo bem melhor. Tá suave, vou batendo em você. Sem maldade, eu encaixo no tom. Você fala que o seu brinquedo vai furar muletom. Pode atirar 20 bolas do meu peito. Que se não acertar nenhuma da minha cima, eu vou estar na história do mesmo jeito. Na história do mesmo jeito pra te atirar nesse show. Você quer que eu atire? Quem quer? Grimpom, grimpom! Tá entendendo? Eu só faço meu show. O que você faz se chama freestyle. O que eu faço é tipo um pocket show. Esse cara quer rimar. Grimpom, grimpom! É o ZBC de Guarulhos. Só flow, só flow! Prado abaçou o barreto, rapaziada. Prado rimou muito. Monstro demais. Nossa! Porque a vitória do Prado é que é muito notora. Você tem o flow, tem presença. Mas o meu tio tem história. E o ZBC da Norte? Eu não acho tão legal. Por dentro você é um menino. Por fora, marra e cara de mal. Essa parada, tá entendendo? Eu sou cabra da peste. É da hora que você é cara de mal. Nossa cara da zona leste. Relaxa. Três. Xamuel amassou, rapaziada. Xamuel rimou muito agora, mano. Papo reto. Agora. Três. Dois. Um. Rima! Você mandou essa rima lá no mar de monstro. Então vou te falar que eu tô com a minha voz. Eu não sou pipoquinha. A devil não corrói. Aceita, sou rei jota. Sou carol de Niterói! Massonação. Rima em três. Dois. Um. Cuba. Mandou a rima do mar de monstro? Que canalha. Não tem problema, tu manda a mesma rima toda a batalha. A improvisação. Quem quer apostar 10 reais que ela vai falar que tem rabetão. Quem vai ficar faço assim? Quem quer apostar que quando ele começa a perder? Grita pra mim! Tudo bem. Vai tomar no cu do do. Já e você também. Olha que legal. Você não foi verdadeiro. Só porque eles não vieram. Você xingou os seus parceiros. Tá vendo como aqui você se fode? O Chris tá perdendo. Lá, lá, lá. Vai começar a cantar pagode. O Luzão mandou bem nessa, mano. Um, mais em três. Dois. Um. Vai começar a cantar pagode. Você não é o negão do samba? Agora eu vou mostrar que você não contém a lúdica. Você falou que me aposentou com uma rima só. Vai lá pedir uma vaga e entre o poesia cuxa. Eu sou demais, eu. Mas tu como é que se faz? Fazendo o verso com precisão. Pois toda vez que eu rima eu deixo esse mano no chão. Alguém grita pro Chris, manda ideia. Lembra o barco do Dudu, Dudu de Jalha e da plateia. O seu talento ele sumiu. Por isso a Devilzinha agora aqui não sucumbiu. Vocês tão me negando, vai pra puta que pariu. Eu falo do Rabetão, voz bonito do Brasil. Mas só, mas só. Mesmo quando não te dá a curtida. E aí, meu mano, vou te dizer. Diaí do Dudu não dá que é uma ótima chance pra você. Ótima chance pra gente porque nós tamo unido. Pelo sangue de Cristo agora nós que tamo gindo. Enquanto você faz em mais de menos. Aqui é 35 porque nós tamo que a energia do Brenos. 2, 2, 3, 2, 1. RKL do Brenos, eu vou te matar no free. Você sabe que no verso quem tá é o Willett. Xamoel falou contigo quando fala algo que preste. Vou chugar suas lágrimas e fizer F-MMS. F-MMS. Eu vou fazer história na rima incendeia. Fazendo história eu ganho na primeira aldeia. De novo só a entonação. A tática dele é essa. Vocês prestaram atenção. Aí ele foi marchando embora. É o andar do Negrela. Quem não rima no ringue desfila na passarela. Boa. O Big Mike mandou bem agora hein rapaziada. Amassou mano. Black Panther inspirada. Não vira nem seu nome. Quer pula na garela. Imitando o Johnny. Enquanto a inspiração. Eu tô mais por solução. Quem nasceu pra ser Negrela. Nunca vai ser negrão. Demorou falar que eu imito o Johnny. Posso imitar. Mas eu sou sujeito homem. Já que eu sou o Johnny. Eu vou falar pra tu. Eu vou descer do palco. Pra ver a pimenta no seu cu. Tá ardendo todo dia. O batalha é cirrada mano. Eu já volto. Nesse beat você vai perder. Me bateu em Clotinha. Mas hoje vai se fuder. Já perdeu na aldeia. Olha o pretexto. Ou seja. Pimenta no cu dos outros é refresco. Da hora, da hora, da hora mano. Mano, só batalha braba insana que eu acabei de mostrar aqui para vocês rapaziadinha. Então é o seguinte. Bora lá falar sobre as batalhas aqui. Calma, deixa eu só me organizar um pouco aqui. A primeira batalha que eu mostrei pra vocês foi do Magrão vs 90 rapaziada. Magrão vs 90 pra mim deu Magrão. Magrão é um irmão melhor. A segunda batalha que já foi Prado vs Barreto. Pra mim deu Prado. Prado ganhou do Barreto. A terceira batalha que foi Chamuel, Zulusão e Schuller vs Chris, Winnet e Devilzinha. Pra mim deu Chamuel, Schuller e Zulusão. Pra mim rimaram melhor rapaziada. Zulusão, Chamuel e Schuller rimaram melhor. E aqui teve aquele round insano né, polêmico demais. Que foi do Black Panther vs Big Mike. Mano, complicado hein. Isso é complicado cara. Mas eu acho que dá bem a visão dessa batalha aqui mano. Pra mim deu Black Panther. Black Panther é gol do Big Mike rapaziada. Essa é a minha opinião. E deixa nos comentários, eu quero saber também a opinião de vocês. O que vocês acham que ganhou rapaziada. Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho. Eu sou o lugar daqui. Tamo junto. É lá e se falou.